Olá, belas! Tudo bem? Olha quem está aqui em casa. Eu aproveitei para gravar um vídeo para vocês. Meu irmão, Júnior. Oi, meu irmão. Esse é meu irmão. E eu aproveitei que você está aqui em casa para a gente gravar um vídeo bem divertido, tá? O vídeo de hoje vai ser o desafio de fale qualquer coisa. A brincadeira é assim, meninas. A gente vai ter que falar qualquer coisa, uma palavra, tá? Não pode ser uma palavra tão pequenininha, nem eu, você, tu, também não serve, tá? A gente vai falar uma palavra e eu falo, ele falo, ele falo, ele falo, ele falo, ele falo. Sem descansar, sem dar um intervalo. E também não pode repetir a palavra do outro. Então é assim. Eu não posso falar a mesma palavra que ele. E a gente também não pode dar muito tempo. Se parar para pensar, aí a gente já vai dar a torta na cara, tá? Então, essa é a brincadeira divertida. A gente vai colocar a torta aqui. E se ele repetir a palavra que eu falar, ou se ele gaguejar ou não falar nada, leva uma torta na cara, tá bom? Então a gente vai começar. A gente tem que fazer várias vezes, tá? Uma 5 ou 10 vezes, não sei, vamos ver. Mas aí vamos começar então, tá, Nilo? Tá bom. Primeira vez, primeira coisa, a gente vai encher aqui o pratinho para colocar a torta. Nossa, tá bom. Tá bom, tá bom. Aqui, olha. Tá bom, meu Deus, tá bom. Olha, coloquei assim, ele também. Então a gente já está com a torta pronta e a gente vai começar, tá? Então tem que falar qualquer coisa. Primeira palavra que vem na cabeça, tá bom? Eu primeiro? Maravilha. Tá, então vamos lá. Porta? Amarela. Cabeça? Preto. Chuveiro. Azul. Câmera? Cadeira. Chuveiro. Ah, repetir. Pode ser de teste. Deixa eu fazer de teste. Tá bom, vamos lá. Então, gente, a primeira coisa de teste é repetir e ver como é que era. Menina, dá um branco na hora. Te deu um branco? Deu. Eu não penso em nada. Então vamos lá. Eu repeti também, você não percebeu? Tu repetiu? Eu vou na cadeira, eu falei na cadeira, eu acho que eu cheguei. Mãe, você está roubando. Gente, então vamos lá. Eu vou contar com a participação especial da minha mãe. Minha mãe está aqui em casa, porque ela fez uma cirurgia, por isso que eu não estou respondendo os comentários de vocês, porque eu estou cuidando dela. Mas a gente não vai conseguir gravar vídeo, porque ela não pode rir, ela ainda está bem debilitada por causa da cirurgia. Mas eu estou pedindo para ela ficar olhando para não deixar a gente roubar, tá? Mãe, então se a gente repetir a palavra, você fala que errou, tá? Não defende ele não, hein? Tá bom. Então vamos lá, gente, porque eu nem preste atenção no que ele falou, então eu não sei se ele repetiu ou não. Tá? Então vamos lá, vou começar. Caneta. 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 Santilleta. Tá, Caneta. Ai, tá bom. Vai, eu mereço, eu fui muito burra. Vai, eu amo. Ai, tá bom, vai. Gente, que amor. É muito bom, é gelado. Gente, tá bom, eu ver esse demorose. Gente, só as palavras. Vamos lá. Porta. Caneira. Escada. Amarela. Chuveiro. Preto. Lápis. Azul. Caneta. Vermelho. Ele demorou. Demorou, demorou. Demorou, tem que ter lá. Que bom. Não, mãe. Mas essa coisa é estranha. É estranha. Gente, então vamos lá. Próximo. Vestido. Tripé. Lápis. Camisa. Besa. Bermuda. Porta. Chinelo. Janela. Belo. Chuveiro. Pé. Tripé. Caminho. Pé pequenininho. Então, servia. Servia? Não, né? Servia, eu não sou nada. Servia? Ah, então vamos de novo. Mas eu falei, pós, pequenininho, não servia. Vamos de novo. Câmera. Janela. Tripé. Camisa. Mesa. Praia. Parede. Futebol. Branco. Bola. Azul. Campo. Jardim. Estádio. Céu. Flamengo. Chuveiro. Botafogo. Lua. Vasco. Ah, eu tô falando o time. Eu errei, vai. Mas não pode falar o nome que eu tinha mentira, pode? Não, eu não tinha mentira, Flamengo, Vasco. Mas é só o time. É. Vai. Vai. Ah, tá meia. Você tá de fora. É, você é fácil. Na hora de um bruxo muito grande. Vamos lá de novo. Chuveiro. Mesa. Câmera. Planta. Planta. City. Gente, eu tô péssima. Eu sou péssima. Vai, nossa. Eu sou muito ruim. Por que que eu tô? Ah, gente, deu um banho. Hum, maravilhoso esse. Gente, eu tô tomando uma coça. Tá bom. Vamos lá. Câmera. Casa. Tripé. Apartamento. Lâmpada. Barra. Chuveiro. Chocolate. Céu. Tio. Estrela. Prajaú. Lua. Caxias. Azul. Guapimirim. Chuveiro. Tres horas. Valeu, repetir. Repetir. Chuveiro. Chuveiro. Putz, eu sou muito ruim. Mais. Gente, o negócio tá derrependo. Eu já me deu um banho por toda cagada. Putz, eu vou até botar aqui na minha, porque eu tenho que acertar, é impossível. Minha mão já foi tudo bem resistida. Eu não consigo apertar, aperta também. Minha mão tá colada. Tá bom. Vamos lá, gente. Eu tenho que ganhar essa, não é possível. Câmera. Futebol. Chuveiro. Boa. Escada. Pasquete. Parede. Handball. Porta. Futebol. Lavadora. Futebol dois vezes. A gente falou futebol dois vezes. Mãe, você não tá me ajudando. Cai tudo. Foi? Foi. Ah, você já quer me dar a passar, né? Eu não acho que eu. Ai, gente, você tá muito gostoso, esse. Mãe, você não acorda em mim. Câmera. Cidade. Chuveiro. Jardim. Escada. Lente. Mesa. Lâmpada. Flor. Tripé. Azul. Mesa. Branco. Cadeira. Chuveiro. Futebol. Sala. Fôlei. Sofá. Basquete. Geladeira. Terezovra. Cama. Caxi. Máquina de lavar. Guabi. Chuveiro. Chuveiro não pode falar. Chuveiro! Que chuveiro! Ai, mãe, não ri, mãe. Vai tomar. Olha isso, gente. Gente, eu tô toda cagada. Toda. Vamos lá, de louco. Mais uma vez. Ai, João. Júlio. Basta isso. Mãe, na hora eu não lembro. Minha mãe tá brigando comigo que eu não acerto. Não, eu não lembro. É dar um branco. Pronto. Ai, vamos lá. Janela. Laranja. Laçã. Manga. Peira. Chuveiro. Cabeça. Ah, me caçou. Ai. Ah, moleque. Essas são bonitas, hein? Essas valeu, hein? Cai passando. Cai. Vai, João. Enche aqui de novo. Já foram fãs da igreja, mãe. Já foram vagas, né? Vamos mais. Gente, é muito ruim. Parece fácil, mas não é. Não é? É difícil, complicado. Dá um branco. Dá um branco, cara. Ai, meu. Câmera. Mariana. Chuveiro. Irmanda. Cama. Javelina. Mesa. José. Banho. Geraldo. Chuveiro. Fecheiro. Chuveiro repetido. Ele falou chuveiro primeiro. Ai, que droga. E esse braço, cabelo, será? Vamos lá, gente. Está pingando. Vamos. Segura a sua porta. Cama. Camila. Porta. Futebol. Escada. Rolho. Chuveiro. Neymar. Lâmpada. Médio. Futebol. Ele falou futebol? Eu falei futebol. Falou? Eu falei futebol na hora. Eu falei futebol. Eu falei futebol. Eu falei futebol. Você não está mostrando a sua idade. Eu falei futebol. Eu falei futebol. Eu falei futebol. Basquete. Eu falei Neymar. Mestre. Suárez. Você falou? Ah, meu Deus. Não dá em cada um, não, velho. É? Eu te dou. É verdade. Eu vou bem. Ai. Ai. Poxa, eu me atendi demais, cara. Está escorregando. Está escorregando a mão. Está muito cagado. Minha mãe está apavorada. Bota aqui. Tem dentro do meu marido. Gente, olha isso. Direto para o banho. A última, né? Tá bom. Chega a última, tá? Vamos lá. Eu acho que ele está ganhando, né? É uma espelavada. Vamos lá. Câmera. Bola. Chuveiro. Vôlei. Mesa. Futebol. Recano. Parede. América. Azul. Japão. Céu. Nepal. Estrela. Nigéria. Jô. África. Azul. Danilo. Fazer a palhaça de novo. Eu ia falar não. Tá, eu não quero ser nem a outra. Gente, eu sou muito ruim. Agora é a última. Eu tenho que ganhar. É impossível. Meu olho passou. Ih, caraca. Minha lenha está toda embaçada. Vamos lá. É... Ana. Pânico. Maria. Amélica. Jovellina. China. Pedro. Japão. Bruno. Maria. Arthur. João. Nivan. Taís. Júlio. Noêmia. José. Jovellina. Não, eu já tinha falado mais. Toma. Gente, então essa foi a brincadeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o meu irmão. Oi? Enquanto você não ganhou, eu vou te falar. Ah, é? Enquanto eu não ganhei, eu vou te falar. Não, cara. Ela tem que ganhar pra acabar. Mas você ganhou mais que eu, meu. Isso é ser fã mais que eu. Gente, é ruim, como ainda é um branco na hora que eu não lembro a nada. Né? Verdade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei também. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram. É tudo que tu bela. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, meninas. Tchau, valeu. Tchau. Tchau.